Agora deu certo, tá bom. Caiu sua conexão? Tinha caído. Agora tá aqui de certo. Cara, a minha também caiu. Tive que tirar da internet, do Wi-Fi, pra ficar aqui no 4G, cara. Chega essa hora, todo mundo quer vir pra cá, porque você tá aqui, Filipinho. Você é um fenômeno, brother. Você derruba a internet. Tudo bem, meu amigo? É você e o Thiago Nigro. Vocês derrubam a internet, todo mundo, cara. E hoje teve uma tarde que eu disse que falaram que derrubaram uma outra também. Mas é isso daí. Vamos embora, galera. Antes de mais nada, vai entrando aí. Agora é 6 e 6. O tempo do Mamá é precioso. A gente tem aí meia horinha, né, Mamá? Então corre, convida a galera, manda um aviãozinho e vamos pra cima, que o assunto é rápido, mas é importante. Ô, Peu aí, grande Peu. Mestre. Mamá, vamos começar então com a Você quer se apresentar aí pra galera? Gratidão por você ter me convidado, tá? Você é um cara muito querido. Eu gosto de você desde o primeiro dia que eu te conheci. A gente se deu super bem no treinamento que nós fizemos de uma imersão de, para nós organizarmos o nosso instituto de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, né, cara? Então foi incrível aquela imersão que nós fizemos e foi lá que nós fizemos amizade. Que bom que que bom que estamos aqui agora, cara. Então, que saudade de você. Também, meu irmão. Como que tá as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus. Aqui, ó, a minha quarentena. Tá, coisa boa, né? Quer ver? Ó, quarentena de sunset. Incrível aqui, cara. Irmãozão. O apartamento que a gente tem aqui em Júlia Internacional, então eu gosto de pegar esse final de tarde aqui para fazer live com as minhas pessoas queridas da minha vida, como você. Ah, aí sim, hein? Eu estive aí há poucos dias antes de tudo isso acontecer, eu estava por aí. Que legal. Vamos lá, como que é o Mamá? Conta aí para a galera. Irmão, olha só. Eu, por muito tempo, cuidei de atletas de alta performance, atletas de alto rendimento, né? Vamos chamar assim, que são os atletas de MMA. Por muito tempo, apesar de eu ser engenheiro mecânico, eu cuidei de atletas de ponta, como o Rodrigo Minotauro e o Rogério Minotauro, que são meus primos, né? Então, como eu sou de Curitiba, e lá começou essa história do MMA, até então, quando eu praticava junto com eles e cuidava deles, era um esporte marginalizado, que se chamava Vale Tudo. Então, eu ajudei, em partes, a fazer o esporte, a luta, né? A briga, chamada Vale Tudo, virar um esporte de renome nacional. Então, depois que o negócio começou a tomar um caminho muito grande, principalmente no Japão, onde nós íamos bastante para fazer campeonatos, e do Japão, né? A Rede Globo fez um programa, uma vez, para mostrar para o Brasil como que nós éramos tratados lá. Quando eu falo nós, é porque realmente eu estava envolvido com o meio deles, né? Nós tínhamos uma academia naquela época, que era a Brasília Top Team, e em Curitiba eu tinha a chutebox. E mesmo tendo duas academias diversas, eu era amigo dos dois. Então, eu sempre fui um cara que me dei muito bem com todo mundo. Tipo, a persuasão, a amizade, o networking, sempre foi um forte na minha vida. Então, do Japão, nós viemos para o... nós fomos para os Estados Unidos, ali que começou um esporte renominado internacional chamado UFC, que apesar de ser um esporte muito novo, né? Às vezes as pessoas querem comparar o MMA com futebol, por exemplo, que eles falam que tem um monopólio, mas não tem nada a ver. Na verdade, o esporte é muito novo. É muito novo. Então, a gente está dando tempo para eles, né? E eu não trabalho mais com atletas, né? Hoje em dia, eu sou treinador comportamental, coach, mas a base dos meus treinamentos, dos meus atendimentos, até como terapeuta, como coach terapeuta. Eu atendo muito empresário, eu atendo muito empreendedor e a base é sempre essa resiliência, essa superação e essa disciplina que são provenientes das artes marciais. Então, com isso, eu montei um treinamento chamado Sou Um Campeão, antigamente chamava-se Desperte o Campeão e agora eu estou galgando esse caminho de criar um instituto tanto quanto você. Então agora estamos nessa jornada. O Mamá com certeza será um dos grandes treinadores do Brasil, quiçá não do mundo. É, isso aí. E Mamá, eu fiz questão de trazer você aqui para você contribuir com a gente sobre um aspecto muito bacana que muita gente fala, mas você que é um cara que conviveu e convive com atletas de alta performance, vai poder falar melhor. E por isso que eu falei que é o segredo dos campeões. Mamá, a gente trabalha com vendas, a gente trabalha no dia a dia aqui com relacionamento com pessoas e eu acredito que para a gente ter alto desenvolvimento, alta performance, a gente precisa imprescindivelmente de algumas coisas, que é o que eu quero que você traga aqui para a gente. Para a gente falar um pouquinho sobre foco, disciplina e a importância de vendedores, assim como os atletas, terem metas e objetivos no seu dia a dia. O que você pode agregar com a gente e trazer do seu convívio e dos seus treinamentos para a nossa audiência? Então, olha só, eu até fiz um curso agora, ministrei um curso para vendedores, que é um dos primeiros cursos que nós temos no Instituto. E o que eu mais trazia em relação às artes marciais para a par de vendas é o seguinte, você não pode confundir rejeição com objeção com rejeição. Boa! Muitas pessoas, eu te digo isso até por causa dos contratos que eu fechava, que eu ajudava a fechar nas artes marciais. Então, estou até falando que o mestre Varloves está aqui de Curitiba, tem uma das melhores academias de artes marciais lá. Então, uma coisa no meio do contrato dos lutadores que eu sempre trabalhava é o seguinte, não confunda uma objeção com rejeição. É natural do ser humano você fugir do que é rejeição, porque naquelas épocas quando nós estávamos presos dentro de uma caverna, você tinha que pertencer a um meio. Então, quando você fazia alguma coisa estranha e as pessoas te rejeitavam, você ficava sofrido, porque lá fora tinha um tigre de dentes de sábios que podia comer a sua cabeça. então é daí que vem esse sentimento e a nossa mente, o nosso cérebro não evoluiu. Nós ainda temos dentro de nós o medo da rejeição. Então, o que confunde muitas vezes o vendedor? que às vezes ele toma as objeções como rejeições, porque a dor é parecida e é muito louco isso, né? Muito louco. Então, é muito louco, porque às vezes o cara vai chegar para você, eu estou falando porque você vende imóveis, então é total coerente com o seu negócio. Às vezes a pessoa vai querer fazer comprar um imóvel de você, você vai vender um imóvel para ele e fala não, eu não tenho dinheiro. o vendedor despreparado ou então o que ele sofre ele acha que realmente é uma rejeição, mas o não tenho dinheiro nada mais é do que uma objeção. Então, no processo de vendas, assim como nas artes quando a gente buscava um contrato de patrocínio, é isso que eu sempre explicava, busque o não, porque a partir do não você consegue trabalhar essa objeção. Entendeu? Muitas vezes, é por isso que eu sempre fechei bons contratos, porque eu sabia que o cara ia dizer não, eu sabia que ele ia dizer que não faz sentido. O que eu falo aqui, mamãe, é o seguinte, se não tem objeção, não tem venda. É. Porque sempre o cliente ele vai buscar uma objeção para depois levar ao sim da venda. E o que você falou é muito importante de busque o não. Busque o não, busque o não, eu ensino isso para todo mundo. E eu buscava o não o tempo todo, então às vezes a pessoa que quer trabalhar com vendas ele confunde, eu tomei um não e às vezes quando eu queria contratar pessoas para trabalhar no meu escritório, para trabalhar no Paul Center, eu fazia exatamente esse teste. Eu colocava no telefone e uma hora eu sabia se ele ia espanar ou não. Porque às vezes espanam por causa da dor da rejeição em relação a isso. E eu fechei muito contrato, que o não era fundamental. Para o vendedor ele tem que saber buscar o não e trazer para você. Mas de nada adianta você saber trabalhar uma objeção. Ok, já sei o que é uma objeção, então não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho como parcelar, não tenho, não tenho, não tenho. Objeção. Se o cara não mandar você tomar naquele lugar e que isso é rejeição, aí sim você tem que ficar quieto, é nada mais que é uma objeção. Mas de nada adianta se você não tiver metas e objetivos claros para saber aonde você quer chegar, qual a direção você quer tomar. É isso que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma... E é muito louco, que muitas vezes mesmo sabendo a direção, talvez você não chegue lá. E mais uma vez, isso vai ser nada mais do que um obstáculo na tua vida. E muitas vezes você vai ser testado. Quer ver um exemplo bem claro? Uma vez eu tinha uma luta marcada por Minotauro lá em Montreal, no Canadá, com o Frank Mir. E era a segunda luta com o Frank Mir. A primeira luta ele fez em Las Vegas e ele tomou um nocaute. E o Frank Mir foi na imprensa e falou eu fui a primeira pessoa que nocauteou o Rodrigo Minotauro. Aí nós trabalhamos o quê? Disciplina, meta e objetivo. Fechamos o contrato, agora começamos a trabalhar a parte da disciplina. E a disciplina muitas vezes é necessária somente no começo, que depois você instaura um hábito, aí você fica algo normal na tua vida. E nós começamos a trabalhar a disciplina para aquele objetivo. É a mesma coisa do vendedor. Eu tenho a meta que no final do ano de cumprir para tanto. Ok, esse é teu objetivo, você tem que se trabalhar congruente com isso. só que quando chegamos em Montreal nessa segunda luta algo aconteceu que mais uma vez ele perdeu a luta. E quando ele perdeu ele partiu o braço em dez pedaços. Dez pedaços. Porque aconteceu uma lesão que nós chamamos de cisalhar. Na engenharia nós chamamos de cisalhar. É como se um cabo de vassoura você girasse uma parte para o lado e outra parte para o outro lado. Ela vai fazer ou seja olha que louco isso. Nós tínhamos metas objetivos claro sabíamos onde queria ir mas não atingimos o nosso objetivo. E muitas vezes na vida é isso que acontece. Porém quem você vai se tornar nesse trajeto para você chegar até lá é que vai fazer toda a diferença. Por que eu te falo isso? Porque depois dessa luta devido a toda disciplina que ele teve ele usou como combustível essa raiva que ele estava o Peu lembra disso o Peu é o meu mestre de Muay Thai aqui de Florianópolis um dos melhores treinadores do mundo de Muay Thai e buscando essa disciplina que ele teve disciplina para fazer esse treinamento ele teve a mesma disciplina para que ele pudesse fazer fisioterapia e para que ele pudesse recuperar o braço dele. Nós ficamos numa estação de esqui nos Estados Unidos chamada Veio perto de Aspen e ficamos lá em imersão em imersão para ele recuperar o braço dele cara eu nunca vi uma pessoa tão disciplinada na vida dele sabe o que aconteceu com essa disciplina que ele teve? Ele voltou quatro meses depois a lutar lutou no UFC no UFC São Paulo no UFC Rio de Janeiro no primeiro UFC que teve no Brasil e nocauteou o Brendo Schaub ou seja estava claro para ele as metas os objetivos porém não foi na primeira tacada que deu certo mas ele não perdeu a perspectiva de chegar lá da direção entendeu? Então às vezes na parte na venda é a mesma coisa você tem que ter disciplina e às vezes o vendedor fica frustrado porque não aconteceu do jeito que ele gostaria que ele não fechou as vendas do jeito que ele gostaria e está tudo certo mas agora imagine quem ele vai se tornar o quanto ele vai ter de aprendizado nesse caminho é muito louco isso mas é verdade Mamã a gente vê eu se deparo com muito vendedor também você é um treinador de vendedores você sabe o que eu vou falar às vezes o vendedor ele coloca uma meta mas ele não tem disciplina nas ações que ele precisa fazer para atingir a meta e aí a gente fala desse da comparação com o treino aí precisa ter disciplina no treino no dia após dia para alcançar o objetivo não é isso? cortou aí Mamã você ouviu? cortou o Rogério me notou me ligou na hora eu tenho que fazer alguma coisa aqui para o telefone não tocar quando estiver em live eu acho que eu não sei fazer isso ainda você acredita? tem que deixar em modo o avião e ligar o wi-fi mas e se a pessoa ligar de whatsapp não funciona? aí trava também é, estou falando os caras me ligam bem na hora da minha live com o fenômeno Felipe irmãozão você pode repetir a pergunta? vamos lá a gente o que eu vejo muito em vendedores você também deve se deparar com isso é que o cara coloca uma meta um objetivo só que ele não tem disciplina para fazer as ações para atingir esse objetivo você também acredita nisso? o Minotoro aí com a gente está aí o cara que pode falar o que é você ter você ter um objetivo uma meta mas se você não tiver disciplina imagina o Rogério o Rogério tem uma o Rogério Minotoro que tem luta tinha luta marcada agora cara, muda todo o processo ele vai ter que ter disciplina para ter nutricionista vai ter que ter disciplina para fazer o treino de solo duas vezes por semana que é o treino de jiu-jitsu disciplina para fazer o treino de wrestling né, o treino de de quedas necessário para aquela luta disciplina para fazer o treino de boxe e tem que mudar toda a vida dele entendeu porque é difícil você ter uma vida sistêmica você ter equilíbrio em todas as áreas da tua vida quando você tem um objetivo a ser cumprido é isso que tem que ficar bem claro para as pessoas que às vezes acham não, porque eu tenho que ter uma vida equilibrada ok, você precisa efetivamente é de uma janela de tempo na tua vida para você galgar caminhos maiores e está tudo certo desde que você comunique as pessoas envolvidas faz sentido? faz sentido isso é muito relevante porque às vezes você pode levar em consideração que o teu relacionamento vai para o pau cara se você não não entrar em acordo com a tua mulher por exemplo eu sou vendedor eu tenho cumprimento aí ele chega reclamando aí de casa não, porque hoje eu trabalhei o dia inteiro então não é assim que funciona né os nossos valores as regras em relação aos valores tem que ser comunicado então isso que acontece muitas vezes você pode você sim tem que ter uma disciplina diária do que você quer fazer e aonde você quer chegar mas você tem que ter um acordo com as pessoas envolvidas talvez sejam os seus filhos talvez seja a sua mulher mas um vendedor de alta performance faz isso né ele quer cumprir uma meta ele vai lá e comunica a pessoa envolvida fala agora a água está batendo aqui o nosso próximo passo vai ser esse então me ajuda que a gente vai fazer isso e outra constância muitas vezes o que a gente vê do vendedor constância ele dá aquele gás no começo do mês né atinge lá 70% da tua meta e dá uma desacelerada gente é muito louco isso mas assim qualquer pessoa consegue alcançar o sucesso ganhar muito dinheiro com vendas não é aquele que é ah porque ele não não ele só teve mais atitude sim qualquer pessoa teve atitude disciplina mamá você tocou num assunto super importante olha o aprendizado que eu estou tirando desse momento você falou que o vendedor precisa ter constância e eu vejo muito vendedor que atinge a meta ou faz sua carteira de vendas e acomoda segundo aprendizado parte financeira tem que ter controle financeiro terceiro aprendizado controle e inteligência emocional você concorda comigo com esses três aprendizados constância em venda controle financeiro e inteligência emocional você que é um cara que trabalha com isso o que você acha total vamos lá constância em venda é isso que eu falei agora muitas vezes o cara dá um gás no começo do mês depois se acomoda isso é um problema entendeu isso tem que ser resolvido por isso que eu pensei na mesa de inteligência emocional inclusive o teu livro é muito bom pra isso pra pessoa mudar o mindset a maneira de pensar nela entendeu é muito relação irmão a crenças em relação ao dinheiro também muitas vezes tem esse comportamento porque aprenderam com os pais dele a ser dessa maneira a dar aquele primeiro gás no começo do mês daí daqui a pouco ele tem um auto sabotagem interna como por exemplo dinheiro é difícil tem que trabalhar duro pra ter dinheiro isso é crença isso é crença nós fazemos até um treinamento de reconfiguração de crenças financeiras né que a minha mulher me ajuda a fazer isso então tem que ter tem que ter esse entendimento ah mas eu não consigo fazer um trabalho de imersão tudo bem sabe o que você precisa fazer você precisa seguir pessoas que tenham sucesso você tem que ver vídeos de youtube de pessoas que tenham sucesso ler livros de pessoas que tenham sucesso pra você começar a mudar suas crenças vamos lá segundo passo controle financeiro eu sou um cara veja bem é vamos falar aqui de perfil comportamental tem as pessoas que são dominantes né aquelas que são mais aguerridas executoras que vão pra cima fazem acontecer minha mulher é assim tem as pessoas que são mais analíticas conformes que elas fazem bastante orçamento pra chegar no objetivo os estáveis são aqueles que realmente já são mais mais de boa tem um ritmo mais tranquilo e o próximo influentes pessoas como eu eu você nós gostamos de pessoas então qual é a minha dificuldade a minha dificuldade é planilhas é controle entendeu apesar de ser engenheiro o que que eu fiz já que eu tenho essa dificuldade eu sei é nítido eu me eu me eu comecei a trabalhar com pessoas que tivessem essa característica então as vezes as pessoas gastam muita energia pra fazer algo que ela realmente não gosta não consegue não é que não consegue mas gasta tanta energia que não é o perfil dela por isso que é importante você fazer uma análise de perfil comportamental pra você estar apto a fazer aquilo a mesma coisa de quem tem um apartamento e fica gastando muita energia pra limpar o apartamento sendo que ele pode usar esse tempo hábil pra pegar o whatsapp prospectar mais clientes né fazer o dinheiro render e daí contratar alguém exatamente então a minha inteligência emocional é fundamental essa parte do controle financeiro até ontem mesmo eu estava dando um treinamento pros meus afiliados né eu estava dando treinamento pros meus afiliados de planilha de excel de como eles deveriam agir mas ali eu falei ó a partir desse momento aqui com essa planilha vocês vão conversar com a Ana que é a minha secretária que ela entende muito disso aqui mas sem isso aqui você não consegue ter sucesso exatamente porque quem ganha muito na parte de vendas é o cara que é mais organizado e mais constante entendeu exato eu sou um cara mais persuasivo mas pode ter certeza se botar um outro cara do meu lado que no tempo que eu fico aqui conversando uma hora com você e ele ligar pra 30 pessoas devido a planilha dele você pode ter certeza que ele está ganhando mais dinheiro que eu sim o que eu costumo dizer é o seguinte não precisa se preocupar com a venda se preocupa com os passos que levam a venda e aí entra disciplina entra foco entra tudo então a gente falou do primeiro que é vendas do segundo controle financeiro e do terceiro eu queria que você falasse inteligência emocional ainda mais com esse cenário que a gente está passando que é muita informação negativa como que a inteligência emocional pode influenciar um bom vendedor nesse momento tudo começa como você está se está vamos falar de venda do vendedor eu falo isso direto de como você está se sentindo nesse dia as pessoas às vezes confundem por exemplo suas emoções que são algo que vem imediatamente com o seu diálogo interno então muitas vezes um vendedor ele toma um não ele começa a se remoer pelo seu diálogo interno que não tem nada a ver com as emoções não tem nada a ver com tristeza efetivamente e sim aquela vozinha que fica lá no seu interior xingando gritando falando que aquele cara é um filho da puta que você é um incompetente que você fica se remoendo você fica perdendo o teu sono sendo que aquele cliente teu que te deu um não simplesmente nem lembra mais de você então o que que é isso você ter o controle do teu diálogo interno isso é ter inteligência emocional mas o que as pessoas precisam saber é o seguinte você tem total controle sobre o seu diálogo interno desde que você faça os questionamentos certos e você quebre esse ciclo de cortisol cortisol é um hormônio que libera estresse então muitas vezes você fica ali se remoendo você vê muito isso em relacionamento também exato o Álvaro está falando uma coisa você vê muito isso inclusive em relacionamento alguém fala alguma coisa você fica magoadinho vem aquela emoção instantânea daqui a pouco teu diálogo interno começa a te consumir enquanto você está se consumindo pelo teu diálogo interno você está deixando de produzir deixando de ter vendas quer ver outra coisa que acontece uma visão negativa de futuro o que que é isso você vai falar com a pessoa você já vai prospectando não porque você não está se sentindo bem então quanticamente o que que você vai o que que você vai ter não né você já vai pra pessoa putz esse cara é difícil de ligar esse cara nunca mais nunca conversa comigo direito então mas eu vou assim mesmo gente olha só eu vou dizer um negócio que eu vou trazer de vocês um aprendizado das artes marciais toda vez que você quiser chegar a um objetivo toda vez que você quiser falar com alguém já faça uma visualização positiva dessa operação eu vou ligar pra um grande empresário então você já vai visualizando antes respira porque é importante o ar entrar dentro de você e você mudar a tua fisiologia né eu posso ficar aqui uma hora falando só sobre fisiologia fisiologia que é o estado que está o seu corpo muda o teu estado emocional imediatamente então se você não está se sentindo bem pra fazer uma venda não vá entenda que você pode mudar o teu estado emocional mas primeiro faça isso mude respire mude o teu estado emocional porque como é que você vai fazer uma venda se seu ombro tiver caído sua cabeça vai olhando pra baixo porque existe um protocolo pra você ficar triste pra você ficar deprimido mas também existe um protocolo pra você se empoderar então a gente fazia isso nas artes marciais eu preparava o atleta pra ele estar com a postura correta olhando pra cima olhando pro horizonte e aí eu fazia ele visualizar como seria a luta imagine você entrando agora imagine você entrando por aquele corredor todas as pessoas gritando o seu nome vai tomando posse disso vai tomando poder disso e quando chegar e fechar lá dentro imagina como vai ser a sua luta uma projeção do que vai acontecer uma projeção entendeu porque se você ficar projetando o pior e as vezes é isso que eu estou te falando a gente tem muitos vícios e o diálogo interno começa a te levar pra um caminho de prospecção errada você não fecha a venda exato tem um livro mamá que chama o jogo interior do tênis e ele fala muito isso ele fala muito isso de você se auto julgar e aí você não consegue ter disciplina pra conseguir manter o jogo porque você está se culpando é o seu jogo interno acabando com você mesmo e aí você não consegue ter disciplina e foco pra fazer o que tem que ser feito claro esse é um livro que eu recomendo pra todo mundo tipo pra quem pra quem vai pegar pela primeira vez vai achar até um pouco maçante e assim eu não sou do tênis eu sou do eu sempre vi das artes marciais mas a ideia a ideia a ideia é a mesma entendeu o tênis é um esporte extremamente mental né se você ficar imagina se você ficar esperando a bolinha vir pra você com a raquete você não consegue você não vai você tem que já fazer uma visão positiva do que tem que acontecer de como o seu corpo tem que agir naquele momento como é que é? o jogo interior do tênis o jogo interior do tênis nossa todo mundo deveria assistir esse livro todo mundo deveria assistir esse livro e lá ele fala é o self 1 e o self 2 minha parte interna e minha parte externa então voltando essa parte do controle emocional é fundamental nós controlarmos o nosso diálogo interno né e fazer uma visualização positiva da operação você vai fazer uma venda não é não é não é positivismo chavão eu tô falando isso porque eu fechava eu preparava o cara pra fechar o octógono colocar dentro da da arena e do outro lado tinha alguém que queria arrancar a cabeça dele entendeu? é imagina como é fechar aquele portalzinho do octógono né é então é isso que é isso que separa os homens das crianças né é o trabalho mental é o quanto ele está preparado e se sentindo bem aquele dia pra fazer a sua melhor performance cara eu juro por Deus é a mesma coisa na venda é a mesma coisa na venda você falou os pilares mais importantes pro vendedor entendeu? disciplina controle controle minucioso do que ele está fazendo do que ele está fazendo com o tempo dele gerenciar o tempo dele o tempo diário e inteligência emocional o quanto ele como ele se sente aquele dia pra ele prospectar uma venda como ele se sente aquele dia pra ele pra ele pra ele trabalhar uma objeção né lembrando que nós buscamos eu gosto de falar porque tem gente que estou aí não confundam objeção com rejeição nós buscamos nós como os vendedores nós buscamos o não o não é nosso amigo exato sem objeção sem venda isso eu costumo falar que é um dos pontos do processo pra chegar à venda tem que ter objeção tem que ter o não porque a partir daí começa a evoluir tudo e até a partir do não você começa às vezes entender a necessidade real do cliente que você quer vender exatamente exatamente o cara vai falar pelo não dele não quero por causa disso isso é só objeção aí você vai trabalhar em cima disso aí vai da tua habilidade e paciência pra você trabalhar objeções né sim e aí é estudar o que você está vendendo enfim são processos meu amigo eu sei que o seu tempo está corrido agradeço demais só deixa aí os seus contatos aonde que a galera pode te encontrar pra te seguir aí irmãozão eu vou colocar aqui vou colocar aqui obrigado hein pela oportunidade de estar aqui com você você é um cara muito gentil eu que agradeço eu sei que o seu tempo é corrido aí obrigado por abrir um tempinho olha só hoje está corrido pelo seguinte motivo eu já te falei não eu quero que você fala pra audiência aí pra galera sair daqui e ir pra lá tá ó gente esse aí esse aí é o meu Instagram agora eu vou colocar um outro Instagram aqui que vocês vão pra lá agora que tá irado eu só não estou lá porque eu amo o Felipinho e eu tinha me comprometido com ele e um vendedor casca grossa quando se compromete ele cumpre tá então veja bem esse aqui ó tá vendo o que eu coloquei underline Clé Tomé é o deixa eu ir até ali pra vocês verem é o Instagram da minha mulher e ela está falando agora com um amigo nosso que é o Daniel Alves o jogador de futebol o Daniel Alves olha ali ó show vamos pra lá galera saindo daqui a gente vai acompanhar a live lá com o Daniel Alves e o Daniel Alves cara ele é amigo nosso ele tem uma história de resiliência e atitude incrível cara ele passou o Réveillon com a gente aqui ano passado então a gente se identifica muito sabe nós que imagina eu que vim lá de uma situação de humildade de pobreza no interior da Bahia tanto eu quanto o Minotauro e ele veio de Juazeiro do Norte também com o pai dele é carpinteiro super humilde ele chegou onde ele chegou irmão porque a gente tem muita humildade no nosso sangue entendeu isso é um valor muito grande que nós temos então eu faço isso hoje em dia eu sou treinador comportamental não porque eu preciso sim porque eu quero porque é o meu legado então nós trazemos pessoas que tem valores parecidos com os nossos por isso que eu estou aqui contigo hoje porque você é um cara que desde o dia que eu te conheci eu vi que os seus valores eram congruentes com os meus então parabéns pelo seu trabalho e vamos lá na live da Clemilda que ela está batendo papo com o Dani Alves o Dani Alves só tem 30 milhões de seguidores vamos lá ver se são os seguidores eu já vou invadir a live dela Mamã obrigado tamo junto você é um parceirão humilde realmente que você falou e depois a gente marca uma outra live com mais tempo pra você compartilhar tudo isso aí com a gente gratidão irmão tamo junto ouça 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 ouça